Eu te menosprezei, jamais menosprezei, quem é? Eu tô falando, Raquel, eu estou falando Exatamente, você não vai deixar eu falar Chegando com informações sobre a lavação de roupa suja E olha a treta do momento, gente, na lavação de roupa suja Entre Márcia Fu e Raquel Xerazade A Márcia Fu tava falando ali Eu acho que se eu errei tanto assim, eu nem estaria mais aqui Eu também tive meus acertos Você fala primeiro, depois você fala, tá? Então o que que acontece? Você menospreza, sim Todo momento que a Márcia Fu tentava falar alguma coisa na Fazenda ao Vivo A Raquel Xerazade cortava ela Falava por cima, interrompia A Raquel foi muito soberba durante essa dinâmica Pra quem foi expulsa da Fazenda ao Vivo Ela tava com o nariz muito em pé Querendo botar muita ordem numa casa que nem a dela mais Se o público não tivesse gostado, eles seriam mentirados E a Márcia Fu tava ali falando sobre os erros dela Tinha certeza que uma hora ela ia estar do lado de fora da casa E nessa hora a Raquel falou Ah, vai sim, vai sim, mas a que preço? E o preço que a Márcia Fu iria pagar não valia a pena Sabe o que acontece? A Raquel saiu da Fazenda Saiu da pior forma, expulsa pela porta de trás Como a própria Jenny já falou Mas ela não entende Todos os brasileiros escutem o que essa menina inteligente tá falando Aqui é sobrevivência Inclusive nas redes sociais a Raquel chegou a comentar hoje Ela falou, ué, se vocês estão querendo saber aí Por que que chamaram a expulsa Pra entrar novamente na dinâmica A Record me contou E fui muito bem convidada É isso a Raquel falando, né? Senhora, a senhora não entendeu nada do que a Record faz Ela usa todo mundo Ela suga o que pode de cada um E a senhora tá aí se achando muito cheia de soberba Por ter sido convidada Depois de ser expulsa Mas a Record só tá fazendo isso Pra dar cada vez mais corda Pra própria pessoa se lascar lá na frente É isso que a Record faz sempre Em todas as fazendas Todo o pessoal dos crias Todos eles Eles vivem a sombra do Tomzão Que se vale dos meninos E olha aí a Raquel Menosprezando o Tomzão Coisa que ela fica jogando na cara da Marcia Como se a Marcia fizesse com os outros, né? Ela diz que todos ali dos crias Ficam seguindo atrás do Tomzão Só fazendo o que ele manda E que o Tomzão usa todo mundo São super inexperientes Pra se proteger no jogo E é por isso que ele chegou até aqui Pra ir mais à frente ao jogo E que ele só chegou até ali Porque usou todos do Cria Que são inexperientes E fazendo isso A Raquel invalidou toda a história do Tomzão Todas as roças Que ele já passou na Fazenda 15 E que ele conseguiu voltar Coisa que a Raquel ainda não entendeu Mas que o Black já entendeu Ele foi perguntado ali pela Galisteu, né? O que ele faria no jogo e tal Qual foi o erro dele E aí o Cesar Black falou bem assim Eu errei no momento que eu escolhi Participar de outro reality Porque o público do mesmo jeito Que te ama num dia No outro dia já não te ama E você vai ser o pior participante Assim como foi o Cesar Black Ele chegou a falar Que nada que ele tivesse feito Dentro do jogo Faria mudar a posição do público A Raquel vai aprender da pior forma Porque é a soberba dela Que está levando ela pro alto Cada vez mais Como se ela não precisasse de ninguém Quando ela saiu Ela foi a campeã favorita do programa Se você quer saber Como uma pessoa é na real Na realidade Deu poder a ela De humildade foi embora E só sobrou a soberba Da Raquel Cheirazade A Raquel Cheirazade